Bom, depois de milhares de anos que vocês estavam pedindo, hoje eu vou testar um código da sorte. Lembrando, rapaziada, esse código aqui não é garantido. Não é garantido que você vai usar ele e vai ganhar skin, ou ganhar skin não, que você vai ganhar emote especial. Beleza? Mas a gente vai testar e a gente vai ver se ele dá sorte aqui e se muda alguma coisa usar esse código e se ele realmente dá sorte. Beleza, rapaziada? Vamos já aqui na loja e já vamos já colocar aqui. E vamos lá, cara. Bora que esbara. É, tem algum idiota uma hora dessa, uma hora dessa, acelerando um carro bem velho, aí você fala, mas Lucas, não, cara, é nove horas da manhã, oito horas da manhã, cara. Agora o cara tá... Tô ficando doido, rapaziada, tô ficando doido. Enfim, vamos lá, cara. Já coloquei o código aqui. Vamos já coloquei aqui para o... A super roleta. E já vamos testar e vamos... E vamos testar aqui e vamos ver se a gente consegue ganhar aí algum emote especial. Beleza, rapaziada? Eu acredito que esse código aqui não muda muita coisa, não. Mas tem... Mas tem alguns youtubers que falam que tá um pouquinho mais de sorte. Então, vamos testar, rapaziada. Vamos testar e vamos ver se realmente dá sorte. Eu acredito que não. Mas eu já testei algumas vezes aqui no meu canal e, tipo assim, já teve vezes que eu ganhar skin especial, ganhar... Ganhar... Ganhar emote. Já aconteceu. Casos raros, mas já aconteceu. Tá bom, rapaziada? Então, aí você falou, Lucas, você vai voltar com os códigos? Não, não vou voltar com os códigos. Tô gravando esse vídeo aqui pra gente testar. Pra gente relembrar os bons e velhos tempos que eu postava os vídeos de código. E aí, eu vou ouvindo. Beleza, rapaziada? O Istanbul House também deu uma congelada no conteúdo. Eu achei que agora já ia vir o combate. Eu achei que agora já ia vir o Block Dash lendário solo. Mas não veio o Block Dash lendário solo. Não veio. Era pra ter vindo ontem e não veio. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se eles não conseguiram introduzir. Não sei se faltou alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Então, agora a gente vai pegar, rapaziada. E vai testar aí esse código aqui de criador. E vamos ver. Se funciona e se acontece alguma coisa, rapaziada. Boa, vamos ver. Caramba, rapaziada. Vem nada, mano. Nem... Ó, eu acho que a situação da minha conta é a situação de tipo assim. Não vai ganhar emote especial. Nem com código. Nem com sorte. Nem com boa vontade. Nem com... Mano, não vai ganhar com nada. Porque não vem, rapaziada. Não vem nada, mano. Não vem nada. Nessa roleta aqui, nunca veio nada. A única coisa boa assim que veio que foi uma vez e nem é tão boa assim foi a skin do Bolt. Que não é tão boa. Aquela skin é ridícula. Aquela skin é muito feia. Nem deveria ser a skin especial. Mas enfim, rapaziada. Vamos aqui para mais um giro. Eu vou jogar uma partida de Block Dash lendário. E aí depois a gente volta pra tentar pegar mais um giro. E a gente vê se realmente mudou alguma coisa. Beleza, rapaziada? Rapaziada, vamos lá, cara. Eu já peguei aqui. Agora eu vou esperar. O código já tá aqui, ó. Aí eu vou esperar um tempinho, né? Vai que... Vai que, né? Vai que... Vamos jogar então esse daqui. É, vamos jogar esse daqui porque é mais rápido. O Block Dash lendário ruim é que ele demora muito. Tá bom? Então vamos jogar uma partidinha normal aqui. E a gente vai ver... Beleza, rapaziada. Bora que esbora, mano. Lucas, precisa jogar essa partida depois de pegar os giros? Não, rapaziada. Não precisa pegar, tá? Não é obrigatório. Você pega se você... Você joga se você quiser, na verdade. Mas eu prefiro... Eu prefiro jogar pra dar um tempo pra ver se... Se muda alguma coisa. Porque não tem como ter o mesmo resultado fazendo a mesma coisa, né, rapaziada? Não tem como continuar a mesma sorte ou ter a mesma sorte fazendo a mesma coisa, né? Tem que tentar alguma parada diferente, né? É interessante. Nossa! Tomei dois ali, velho. Ó, o pessoal já tá tomando aqui, hein, rapaz? A pessoa já tá já com... Boa! Sem querer querendo, ele acabou aqui me ajudando. Nossa! Tá todo mundo aqui no mesmo quadro, velho. No mesmo quadro, não. No mesmo... No mesmo espaço aqui. Não fica muito grudado em mim, não. Senão eu vou ter que... Aplicar-lhe a soqueta. Vou ter que aplicar-lhe o soco, meu brother. Não fica aqui muito perto de mim, não, meu brother. Aí, voltou. Nossa! Calculei. Ai, voltei. Beleza. Ai! Ai! Calma. Não, não. Não, 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 não. Ai, como que... Como que eu não entendo como que, às vezes, em... Às vezes, ele pega tanta força, né? Mas tá bom, rapaziada. Perdemos aqui a primeira. Vamos jogar mais uma agora. Como que... Como são... Como são só uma? Só uma rodada? Vamos jogar mais aqui. Eu só tô sentindo falta da minha luva de dedos, cara. Porque aí, quando eu fico com a minha luva de dedos, fica bem mais lisinha. Aí eu consigo, né? Ficar mais flexível, cara. Mas quando eu tô sem ela, eu sinto falta. É, galera. É, galera. Eu paguei exatamente 3 mil gemas nessa skin aqui, cara. Eu tô um pouquinho arrependido, tá? Porque eu achava ela... Eu achava que ela seria mais bonita. Mas não é muito bonita, não, cara. Não é mesmo. Eu vou começar aqui só fazendo aquela bolinha daqui, ó. Porque esse começo aqui, ele é mais tranquilo. O negócio é depois, cara. Depois o negócio começa a ficar complicado. Entendeu, rapaziada? Ó, aqui, ó. O negócio fica aqui. É porque aqui, ainda esse... Esse jato aí, laranja, ele ainda tá fraco. Mentira, mano. Que mentira, rapaziada. Que mentira. Que mentira, cara. Eu vou trocar skin. Às vezes é a skin que não ajuda, cara. Às vezes. É raro, é raro, é raro, é raro. É raro, confesso. É raro. São casos raros. Mas às vezes a skin não ajuda mesmo, não. Às vezes, né? Nem sempre, nem sempre. Vamos jogar aqui, rapaziada. A última partida. E eu já vou voltar lá e pegar os nossos últimos giros. E vamos ver se vai mudar alguma coisa, né? Bora que esbora, rapaziada. Bora que esbora. Já comenta se você quer ver a volta dos códigos. Eu não vou voltar com código pra ganhar soco, código pra ganhar hermandias específicas, código pra ganhar gemas. Não vou voltar, rapaziada. Eu tô fazendo... Testando esse código aqui da sorte. Ao vivo e as cores simultaneamente pra ver se acontece alguma coisa e se tem algum diferencial. Entendeu, rapaziada? Eu nem falei o código direito pra vocês, né? O código é GX7. É o código do Gustavo. E... E... Vocês já falaram bastante pra mim usar esse código. Principalmente antes, quando eu gravava vídeos. Mas eu acho que eu não cheguei a usar muitas vezes, não. Acho que eu cheguei a usar só uma vez só. Aqui tem que ser... Aqui tem que ser... Meu brother. Aqui é bom pra desviar, mano. Pra você treinar com... Esquiva. Taipã. Mas é que aqui, rapaziada, você tem que desviar assim, ó. Correndo. Você só desvia pulando quando realmente não dá. Entendeu, rapaziada? Quando não dá realmente, aí você desvia pulando. Nossa. Aí sim você desvia pulando. Viram? Caramba, o pessoal tá sobrevivendo, hein? Eu achando aqui que eu tava como? Arrasando. Falei, nossa, tô jogando muito. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa, dei o pulo ali. Ai, dei o pulo errado. Dei o pulo errado. Eu dei o pulo errado. Não era pra pular ali. Perdi as três, cara. Que vergonha. Que vergonha. Vamos lá, rapaziada. Vamos voltar aqui. Acho que eu perdi 30 gemas, né? Não recupera, mano. Nesse daqui eu esqueci. Você não recupera. Se você ficar em segundo, terceiro, você não recupera. Aqui ou você ganha em primeiro ou você ganha em primeiro. Vamos lá, rapaziada. Vamos aqui no giro. Vamos pegar aqui. Oxi. Atualizou. Vai ficar o giro diário, né? Acho que nove horas atualiza e chega mais. Tá bom, então. Vamos pegar aqui mais giro, né? Uh, 250. Quase, quase, quase. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Pra mais um giro. Vamos esperar aqui passar esse propagation. E aí a gente já volta. E já tenta novamente pegar aí mais um giro. Mas esse giro aqui... Eu não sei se é com vocês também, rapaziada. Comigo esse giro aqui é horrível. Horrível, horrível. Eu não ganho nada, nada. Nem com código, nem com bug, nem com hack, nem com nada, mano. Nesse... Nesse... Nessa roleta aqui. Essa roleta aqui, pra mim, ela é horrível. Porque eu não ganho nada. Tem várias pessoas que falam que ganha skin, que ganha... Já ganhou gema, já ganhou muito especial. Mas comigo nunca funciona. Nunca funciona. Eu nunca consigo ganhar absolutamente nada, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. E nós estamos juntos. Não esquece. Já deixa seu like. Já se inscreve no canal se você for novo. E ativa as notificações. Porque todos os dias nós temos vídeos novos. É nóis.